Liberdade mais rápido, né? Então, infelizmente, tem esse critério hoje no Brasil, mas daqui a pouco ele tá solto por aí, tentando roubar uma TV por aí, né? E o pessoal tá falando que ele, né? Que era forte, né? Porque ele conseguiu segurar duas TVs. Ele roubou mais uma TV ou era uma só? Vocês tão me deixando agora com a pulga atrás da orelha. Eu vi uma TV só, gente. Pelo amor de Deus. Meu amor, Anika Tolendo, a senhora que tá ouvindo aí, foi uma TV só. Não põe duas na conta dele, né? Agora o pessoal tá falando que conseguiu entrar no jornal aí. Um abraço pro meu amigo Davi Joel, que já também tá curtindo as nossas informações. O Davi Joel, o pessoal lá da Rolanches, que tem o melhor lanche aí. Eu vou falar pro seu, o Davi Joel e a família dele é gente boa. A Gabriela Andrade tá com a gente também. Obrigado pelo carinho. Onde teve o acidente aí? Foi perto do Poupa Tempo? Um abraço pro Rodrigo Teixeira, que também tá ouvindo a gente. Você compartilha, divulga as nossas informações a partir de agora, com muita notícia e muita informação. Tem flagrante de furto, acidente na Capitão Baduíno. Vamos ver se a gente já consegue mostrar as imagens pra você, da galera que tá curtindo o nosso programa. Muito obrigado de verdade. Você pode compartilhar e nos ajudar a fazer a nossa programação, viu? Obrigado aí. Vou mostrar então um acidente pra você que tá curtindo a nossa programação. Pra você ver como é que tá a Bragança Paulista também, em termos de acidentes. Esse fato ocorreu na quarta-feira, tá, quarta-feira. A única, a Mônica Toledo tá falando que roubaram uma moto essa noite na rua Casper Líbero. Se tiver a foto da moto aí, ô Mônica, se alguém tiver aí a foto pra nos mandar, a gente divulga aqui. Essa é a moto que teve o acidente, né, ali na Capitão Baduíno. Príncipe Salgado, Capitão Baduíno, entre carro e moto. Se quiser ligar esse trem pra nós, ô Celso. Isso aí aconteceu por volta das 18h55, tá. O Lucas, Lucas de Moraes, ele seguia sentido rodovia Capitão Baduíno, sentido Bragança, socorro. Na condução da motocicleta, fã vermelha, sem placa. É zerada? Zerada. E sem ser eagá? Rapaz, o cara comprou a moto ontem, vamos dizer assim. E já teve, já teve isso. Rapaz, mano. Eu tô com dó do cara. Vou ser honesto, viu, ô Davi Joel. O Davi Joel tá mandando algumas fotos aqui, ó. Olha, ele já tem até a foto da moto que roubaram. Esse Davi Joel é incrível. Mandar pro Celso aqui, daqui a pouco a gente libera. Agora, rapaz, que judiação. O cara comprou a moto, já tava aí. Davi tá mais rápido que o Batman, você tem razão. Deixa eu só achar o Celso aqui pra eu mandar mensagem aqui pra ele. Rapaz do céu. Eu tô com dó do cara. Imagine só. Tem um amigo nosso, infelizmente, que já faleceu. Ele uma vez comprou uma moto, né? E no dia seguinte roubaram a moto do cara, meu. Ele comprou em 48 vezes. Antigamente, aquela estrada, moto da época. O cara comprou em 48 vezes. E aí pagou um negócio que... Agora, o rapaz aí já vai ter prejuízo. Já no começo. Rapaz, que judiação. Recebemos outra foto da moto também. Pessoal, audiência do programa, hein? Pessoal que assiste o nosso programa. Vou mandar pra você também, Celso. É o Lucas de Moraes. É sobrinho do Dirceu. O Dirceu, deixa eu ver o Dirceu aqui. O Dirceu Moraes, um abraço pra você. Que é parente do nosso amigo Sérgio Maluco, Dirceu. O Dirceu, ele tá bem? O que aconteceu com ele? Porque aqui, ó. Eu vou ler o boletim de ocorrência. Você que tá ao vivo agora conosco. Compartilha essa publicação. A gente tava trazendo a informação, né? Por volta das 18h55 de quarta-feira. Dia 6, o Lucas de Moraes. 24 anos. Ele seguia pela rodovia Capitão Barduí, no sentido Bragancio Socorro. Ele estava na condução, né? Da motocicleta Honda CG 150, vermelha, sem placa. Na altura do quilômetro 96, uma carreta saiu do acostamento, o contrário, e ocupou grande parte da pista, tendo o Lucas saído pro acostamento da sua mão de direção, acabando por se chocar num veículo Fiat Uno vermelho, que estava parado, aguardando para cruzar a pista. Consequentemente, ele sofreu queda e ferimentos graves. Meu Deus do céu. Olha. E aí, ó. O que que aconteceu? Ele foi socorrido ao hospital universitário, né? Os policiais rodoviários estaduais que atenderam a ocorrência apuraram que Lucas não era legalmente habilitado e a ocorrência foi registrada no plantão central. Você tem as imagens aí, né? Neste caso que aconteceu em Bragança Paulista, a gente pede pra que, né? Estamos em oração aí pela vida do Lucas, pra que ele venha melhorar logo. Agora, é... Não dá, né, gente, pra apurar bem esse caso aqui, porque tá dizendo que na altura do quilômetro 96, teve uma carreta, né, que saiu do acostamento contrário, ocupou grande parte da pista, tendo o Lucas sair do acostamento pela sua mão de direção, acabando por se chocar contra um veículo Fiat Uno vermelho, que estava aguardando para cruzar a pista. Consequentemente, ele sofreu queda e ferimentos graves, né? E a gente tá aqui, até aqui o Dirceu tá comentando, a Gita tá falando que é primo dela, a gente queria saber o estado de saúde dele, se vocês puderem nos informar aqui, né, e puder compartilhar aí, você que tá ao vivo com a gente, compartilhe essas informações, esperamos que, né, ele melhore, que ele, né, que ele consiga, né, sair dessa situação, né, porque acidente é muito complicado, principalmente de moto, né, meu? Moto é algo, olha, incrível, né? Você, qualquer quedinha, qualquer raladinha, você já fica ruim. Agora, é moto nova, tava sem placa, zerada a moto. Eu acho que o rapaz, talvez, eu não sei, claro que ficou provado que ele não tinha a carta, mas talvez o rapaz tinha comprado a moto, né, pra agora tirar a carta. Tem gente que faz ao contrário, né? Tem gente que tira a carta primeiro, depois compra a moto. Tem gente que compra a moto, depois tira a carta. Que é o correto, né? Você tirar a carta e depois comprar a moto. Mas, né, agora, a conversa é outra. Eu tô tentando identificar bem o lugar aqui, pensando, até tô tentando, é que as imagens são muito perto do radar. Ah, então fica ali perto daquela descida que vai pra Marco Polo? Ah, agora, você conseguiu identificar bem o lugar pra mim, Celso. Rapaz, e, infelizmente, menino aí, 24 anos, vamos torcer, né, pra que ele fique bem, que ele melhore logo, né, e que ele consiga, né, sair dessa situação aí. Agora, os caminhões nas estradas, né, a gente que anda de carro, já sofre uma opressão, às vezes, do caminhão. Então, imagine pro cara que tá de moto, né? Não tô dizendo que nesse caso aqui, né, o próprio caminhoneiro tem culpa no caso, não tô dizendo isso. Mas, é, você tem que tomar cuidado, estrada de moto, o cara tem que, olha, tem que ter atenção muito redobrada. Muito redobrada. A informação desse acidente é que ele aconteceu por volta das 18h55, 18h55 de quarta-feira, o Lucas de Moraes, 24 anos, ele seguia pela rodovia Capitão Barduíno, no sentido Bragança-Socorro, na condução, é, dessa moto, fã vermelha, sem placa, na altura do quilômetro 96, uma carreta saiu do acostamento contrário, e apurou, é, e ocupou grande parte da pista, tendo o Lucas saído do acostamento, a sua mão, de direção, acabando por se chocar contra o veículo Fiat Uno Mili, vermelho, placas de bragança, que estava parado, aguardando para cruzar a pista. Consequentemente, ele sofreu quedas e ferimentos graves, sendo socorrido ao SAMU, ao Hospital Universitário, tá? Então, eu até vou tentar um contato com o pessoal, é, lá da, da universidade, para saber, é, como está a situação do Lucas de Moraes, né, torcendo muito para que ele esteja bem, né, torcendo, é, para que ele se recupere, e venha logo, né, aí, esclarecer, é, toda essa situação, né, e vai sair dessa, um abraço para a família, esperamos que ele se recupere, e se recupere bem, tá? É, esse é o acidente da Capitão Bardoíno. Tem mais um vídeo que eu vi no jornal, mas não é de acidente. Agora, você me pegou aqui, eu até ia falar para você, ou, ouça, depois a gente vai mostrar, né, um, outra situação que está na página do Jornal Mais Bragança, você que está curtindo a nossa programação, muito obrigado pelo carinho, daqui a pouco a gente vai falar sobre outro flagrante de furto, outra situação que tem acontecido, é, no nosso meio aí, pessoal roupando, pessoal, né, Ah, daqui a pouco eu vou mostrar esse, esse homem que estava com 72 tijolos de craque, tem um vídeo lá no jornal da Polícia Rodoviária Federal, daqui a pouco a gente vai mostrar como é que os caras estão agindo, meu. O cara foi lá, eu achei engraçado o policial falando, viu, não vai abrir pela dor, não vai abrir pelo amor, eu vou abrir pela dor. E aí o policial pegou um negócio lá, bate aqui, mexe ali e estourou o tal do cativeiro de drogas. Vou falar para você, viu, André Minuca. Ô, Minuca, está curtindo a nossa programação? A Pathy Santos, a Suelaine, boa tarde. Também para a Isabel, que está com a gente também, trazendo as informações. Mostra a moto para mim, que foi roubada lá na Casper Libero. Você que tiver alguma situação aí de roubo, pode mandar para nós, tá? Pode mandar para nós, que a gente vai mostrar aqui no programa, tivemos mais uma situação de roubo, né? Essa moto aí, ó, moto bonita, né? Moto bonita onde roubaram lá na Casper Libero, né? Na rua Casper Libero, na região da Vila Aparecida. Então, a gente está mostrando aí essa moto. É, o número de roubos nos preocupa. Tem aumentado na cidade. Infelizmente, tem aumentado muito na cidade. A gente já viu, né, outros casos aí, mostrados no nosso programa durante a semana, né? Que aconteceu com ouvintes, com telespectadores. Então, se alguém viu, Silvia Siqueira, um beijão para você, viu essa moto, aí, né, pode, né, denunciar, ligar para a polícia, porque essa moto, né, foi roubada na rua Casper Libero, aqui em Bragança Paulista, né? Agora, não deixem, gente, viu o Franciele Santos, beijão para a Franciele, é, pessoal que tem moto, não deixe moto muito tempo sozinha na rua, não, gente. Não deixe, se for um negócio rápido, aí tudo bem, mas não deixe. O pessoal está roubando fácil. Se o pessoal rouba fácil, né, ô André Meduca, se o pessoal rouba fácil um carro, imagine uma moto. Imagine uma moto. Você pega o pessoal da Santa Clara, que nos ligou aqui, fanté, de precisar arrumar esse trem, está tendo muito roubo, roubaram bateria de carro, roubaram bateria, não sei, de carro, de outro. Era só o que me faltava. Teve um bairro aí de manhã, eu não estou me recordando, mas é zona rural, até um vereador postou a foto. Roubou os quatro pneus do carro do cara. Imagine só a situação. Então, você que tem aí moto, não sai estacionando em qualquer lugar, né? Às vezes a pessoa, não estou falando que é nesse caso, que deixou estacionado, ou enfim, às vezes a pessoa até deixou na garagem da casa, né? Por isso que eu falo, você tem que arrumar um cachorro bom, valente, porque se esses caras entrar, o... Oi? Ah, se entrar lá, dá uns pega, vê o céu. Eu nem vou falar desse caso aí, da minha cachorra, que se não, vou falar para você, vai que os vizinhos estejam ouvindo. A cachorra esses dias grudou em um ar, que olha, vou falar para você, quase parou eu e a cachorra, lá na polícia, na delegacia. O cara queria denunciar a minha cachorra. Mas o cara vai botar a mão também lá, entra a criança, para pegar a pipa. Aí você faz o quê? Vai falar para o cachorro que não pode morder? Está no habitat dele, pô? É a mesma coisa a onça. Se você for no Pantanal andar, passear no meio da floresta lá, vai ter uma hora que a onça vai pegar o seto. Você está no habitat dela. Então os caras enchem o saco. É igual cachorro, põe um cachorro bom aí, né? Dentro desse quintal. E deixa para ver o que faz, porque tem uns caras que andam abusando. Andam abusando. Esses dias tinha um cara puxando, para você ver como é que está o negócio. Ainda bem que não foi na minha casa, porque se é na minha casa, eu acho que eu tinha dado uma ripada na cabeça do rapaz. O rapaz pegou um cabo de vassoura, eu estava puxando um brinquedo da criança para perto do portão. Aí eu olhei e falei assim, o senhor, o que você está fazendo? Aí ele falou assim, não, eu vou pegar para mim, está jogado, mas está jogado dentro da casa da pessoa. Às vezes a criança esqueceu. Então tem um pessoal aí que é meio doidão. Então rumo uns cachorros bons aí, e põe lá dentro da casa. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Entrou lá, aí coitado do rapaz, deve estar pagando a moto, ou a moça, não sei se está pagando a moto ainda, aí entram esses caras aí, pegam a moto, roubam e ó, você não vê. Por isso que eu estou falando. E uma coisa que eu quero lhe perguntar, será que está funcionando a situação do monitoramento na cidade? Não ainda? Meu Deus do céu. Oi, para montar? Só para montar. Precisamos funcionar esses negócios de monitoramento na cidade, gente. Pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque é mais fácil. Tá? É mais fácil você... Por exemplo, roubou a moto aqui, igual do pessoal aqui na Vila Aparecida. Pega... Ó, vamos dar uma olhada aqui? Vamos. Que hora que foi mais ou menos? Ó, foi tal hora. Entra lá no monitoramento, tal. Porque hoje é fácil fiscalizar, Derli. Cuidado. Vê o Alexandre? Hoje é fácil fiscalizar. E os caras entram lá. Tal. Pegou a moto, entra no horário, ó, foi às 5 horas da tarde. Entra lá no monitoramento, olha. 5 horas da tarde, ó, tem passando esse aqui. É igual o maluco lá, que roubou a TV. Só ficamos sabendo porque alguém filmou que tinha câmera de monitoramento, tá? Na empresa, ou qualquer coisa, numa casa. E eu vou falar pra vocês, se vocês não têm câmera na casa, ponha. Ponha na casa. Vocês vão se surpreender. Vocês vão se surpreender. Porque tem vez que às vezes não some nada na casa de vocês. mas tem alguém tentando fazer alguma coisa pra pegar. Se você parar pra olhar, quem tem câmera de monitoramento sabe do que eu tô falando. Se você parar um dia pra olhar lá, dá uma sessão da tarde. Você fica sentado lá na tarde, na sua casa, assistindo, e você vê pessoa caindo no meio da rua porque não parou, perto de casa mesmo ali na rua Araras, pelo amor de Deus. o que tem de gente se batendo ali com moto, com carro, caminhão. Hoje foi até o caminhão de uma empresa aí que bateu lá num rapaz de moto. Então, são situações que acontecem que a câmera de monitoramento pode filmar pra vocês. Então, conselho que eu dou, já que o monitoramento da cidade não tá funcionando e vai funcionar porque eu acredito que o prefeito vai resolver esse negócio pra nós, põe lá uma câmera lá, vai lá, num dos patrocinadores do programa, vai lá no Baratel, vai lá em outro lugar, compra esse trem aí e põe na casa. E não é muito caro, né? Não é muito caro, então seria muito interessante. Deixa eu mandar um abraço pra Doroteia, né? Doroteia tá aí, curtindo a programação também, torcedora do Bragantino, tava ontem na arquibancada aqui na nossa programação. tá? Então, recado dado nessa situação aí a respeito do roubo de moto que tem acontecido, né? Na região, tem acontecido na nossa cidade. São 12h35, um abraço pro Antônio, boa tarde pra Elaine Gomes também que tá com a gente, o Marcelo tá falando boa tarde, Té de Bragança, não está fácil deixar a moto na rua, não tá. Se você pegar os vídeos que temos nos últimos meses, você pega ali na Santa Casa ali, até mostramos aqui faz pouco tempo, né? Vimos que não tá fácil, gente. Não tá fácil. O negócio tá estreito pra você ter um bem material hoje, você tem que pensar em tudo, por exemplo, se você comprar um carro, você vai pagar a parcela, mas você tem que lembrar que você tem que pagar o seguro. Se você compra uma moto, comprou zero, você tem que lembrar que você tem que pagar o seguro. Porque senão, se você for sair com um carro e não puder usar pra onde você quer, então vou falar pra você. Fica difícil. Deixa eu mandar um abraço pro Vladimir Almeida. Manda um boa tarde, um alô aqui pra nós de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Somos bragantinos. Abraço a todos os bragantinos. Inclusive, o ano passado estive aí nessa região, viu? Vladimir, um abraço pra você. O Luciano Cardoso também tá curtindo o nosso programa. Obrigado aí a vocês. Compartilhem aqui as nossas transmissões ao vivo, porque tem muita informação importante. Mandar um abraço pro Jefferson Silva também que tá conosco. Obrigado aí também, né? A galera que tá com a gente. Eu acho que é a Naila o nome da moça, viu? Pode ser que essa moto que mostramos seja dela, porque ela tá agradecendo a Mônica Toledo, né? Pela divulgação. Então, pode ser que seja ela, viu? Pessoal do... O Vladimir tá falando que estamos na obra e todos aqui de Nova Friburgo estão ligadão. Um abraço aí pro Rio de Janeiro, pessoal aí de Nova Friburgo. obrigado aí pelo carinho de vocês, tá? Daqui a pouco eu vou trazer flagrante de furto na rua... Ah, não é que possível. Rua Romeu Casagrande, lá no Jardim São Miguel. É, e temos outros detalhes também no nosso programa. São doze e trinta e sete. Ô, Luiz Eduardo, rapaz. Apareceu o Luiz Eduardo. Ô, Luiz Eduardo, o que que tá acontecendo com você? O senhor passou naquela faxina do... que o pessoal da Polícia Federal fez aqui? O senhor sumiu, rapaz. Saudado do Luiz Eduardo, gente boa. Um abraço pessoal do Araras. Ó, eu vou pro intervalo, é um minuto, daqui a pouco eu volto. Tem mais notícias aqui pra você. Esta é a Rádio Cultura de Bragança Paulista. ZYK 566. A ONU, 1310 KHz. Estúdios da Rua Coronel Osório, 84. Transmissores, Avenida dos Imigrantes, 736. Bragança Paulista, São Paulo. Sabe onde você encontra gás e água com o melhor preço da cidade? Só na EBR Gás e Água. Água galão 20 litros para retirada com pagamento em dinheiro apenas R$ 4,99. Ainda temos água medicinal Ibirá. Consulte os valores com gás R$ 56,90 para retirada. Mas fique atento, a MR Gás e Água sempre está com promoções. Então ligue 4032-2002 ou 9401-02775. A MR Gás e Água fica na Rua Antonieta Tomazino e Lonzé. R$ 1.742 do Parque Brasil na saída para Tuiuti em Bragança Paulista. A Prefeitura de Bragança Paulista apresenta uma oportunidade definitiva para a população regularizar seus débitos com o município. O programa Refis 2019. Os descontos em multas e juros vão até 90%. Acesse o portal da Prefeitura no www.braganca.sp.gov.br ou compareça a Central Agiliza na Prefeitura Municipal e escolha a melhor opção para você. Quer economizar na hora de comprar seus medicamentos? Farmácia Araújo é o lugar certo. Cobrimos qualquer orçamento da região. Certeza de preço baixo é na Farmácia Araújo. Não quer sair de casa? Ligue no Disque Entregas Araújo 4033-0733. Mas se preferir vir até nós temos estacionamento próprio na Avenida Antônio Pires Pimentel 742 aqui em Bragança Paulista. Esta é a Rádio Cultura de Bragança Paulista ZYK 566 AM 1310 KHz Estúdios da Rua Coronel Osório 84 Transmissores Avenida dos Imigrantes 736 Bragança Paulista São Paulo 12h40 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 14h40 Estamos de volta aqui na nossa programação Os bastidores é engraçado viu gente meu Deus do céu Vamos mostrar o policial lá tirando a droga do carro do rapaz vou falar pra você são 72 tijolos pode pôr sua imagem aí ele fala então tá bom põe o policial falando Parado o carro aqui cidadão com uma conversa rude que vai na casa da sogra tá levando bagagem mesmo com os mantimentos identificado aqui ó carpete não original uma chapa também não original e alguns acionamentos aqui provavelmente elétricos deve ter um oco aqui um compartimento como ele não quer dizer pra nós como é que abre no amor então a gente abre na dor ali ó já tá bem a trava e o primeiro tijolinho já ó tijolinho de droga ali ó tem bastante droga hein põe sua imagem do policial ô Celso lá ô policial ô Celso sabe o que que é o ruim dessa história que o cara envolveu a sogra dele né o cara como é que ele falou viu conversa errada o policial falou assim tá conversa errada falou que vai pra casa da sogra quem vai pra casa da sogra e leva 72 tijolos de craque escondido no porta mala eu vou falar pra você viu aliás se eu fosse o policial eu iria tentar conversar com a sogra desse cara porque olha a senhora tá usando muita droga porque 72 tijolos o cara ia levar pra sogra mano olha vou falar pra você viu o cara tudo que é errado os caras envolvem a sogra né ó vou falar pra você a sogra passa de ruim né não tem nada a ver a mulher eu vou pra casa da minha sogra vou falar pra você viu Nando boa tarde pra você o Gerva Gervaíl Fonseca a pessoa de Serra Negra a Anaíl falando que é no cunhado dela a moto Luiz Eduardo tá falando que a Pamelita tá em Itatiba tá ligado também no programa então deixa a imagem aí do cidadão olha eu vou falar pra você viu é só nessa região eu falo eu dou os parabéns todos os dias e tenho que dar parabéns todos os dias mesmo pra polícia rodoviária federal aí nessa região né de extrema porque né aliás vagem vagem extrema essa região mãe porque passou ali os caras não deixam sair agora pode ser ó já deram uma ideia aqui fora do comum pode ser Ted que quem pra polícia pra sair e para ele ele foi denunciado pode ser que a droga era pra sogra dele mesmo e ela mesmo denunciou é por ser sogra pode ser que isso tenha olha vou ser honesto viu Gustavo o senhor foi bem na resposta eu não teria essa imaginação sua agora tem sentido pode ser agora o cara põe lá de novo a imagem não é possível rapaz tem imagem do cara estourando o negócio porque ó o cara hoje ó lá o policial mostrando ó esse aí ó a maior ideia desculpa vou falar pra você com todo respeito ao senhorzinho esse aí não tem mais sogra não tem não tem mais mostra lá depois você volta o cara tá brincando né ó lá não tem mais esse aí já não tem mais esse aí inventou uma história que não tem não não a sogra já foi esse aí por isso que o policial foi bem você viu tá inventando uma história errada aí literalmente não tem o que falar ó esse aí não tem mais sogra ele pode ser sogro né agora o que que foi um senhor de idade antigamente né assim os mais antigos é quando a gente viu um senhor de idade a gente até pedia benção tal né a gente via padre pedia benção pastor pedia benção né tio benção avó benção hoje um senhor desse ó um senhor é uma vergonha um senhor desse fazer esse tipo de coisa né é uma vergonha com todo respeito né quantos quantos anos esse senhor talvez é já era pra tá aposentado aí tá andando com um carro cheio de droga oi ah é bico bico ele vai fazer na cadeia agora vai fazer bico todo dia agora o cara aposenta né tá fazendo bico vai fazer bico na cadeia agora uma vergonha né imagine o senhorzão lá tá uns netos tendo que visitar ele né na cadeia é essa história será que é verdade essa história é verdade o seu de levar cigarro na cadeia pros caras isso é acontece mesmo eu nunca fui preso nem você se Deus quiser mas é sei lá né os caras inventam cada situação agora o cara inventar que as drogas ele tava indo pra casa da sogra olha vou falar pra você viu é pode ser né sei lá o que falar pra esse rapaz aí mas parabéns pra polícia né que fez o seu trabalho corretamente são dois e quarenta e sete ó ó o que aconteceu na noite na noite de quarta-feira daqui a pouco tem a Flávia Maratela Flávia chegou já chegou já chegou Flávia daqui a pouco tem o show da cidade com ela a noite quarta-feira dia seis o indivíduo pulou o muro de uma construção lá na rua Romeu Casa Grande no Jardim São Miguel viu Tereza e subtraiu três caibros de madeira onde os funcionários de um posto de gasolina próximo viram e foram atrás do indivíduo imagine o pessoal do posto de gasolina ali do leão correndo atrás do cara conseguiu detê-lo até a chegada da polícia que compareceu ao local identificando com André Luiz de Souza há quarenta e três anos ele foi conduzido ao plantão central da polícia civil atuado em flagrante por furto e apresentado em audiência de custódia esse caso desse cara aqui ó né é é daqueles casos lá que o cara olha tem um carro ali e tal vou pular o muro vou pegar pra mim sabe aquela história o Alexandre Costa né sempre aquela história que o cara quer levar vantagem aí o pessoal do posto de gasolina além de abastecer bem né além de abastecer bem olhou e falou tem um cara ali fazendo um furto vamos lá atrás dele foi lá e né pegou o bandido e conseguiu detê-lo chamou a polícia e foi preso André Luiz de Souza quarenta e três anos sabe o que eu tenho reparado que a maioria das pessoas que estão sendo presas por furto tem na idade na casa dos quarenta é será que é uma idade propícia pra isso não é possível é trinta e nove quarenta e três quarenta e cinco quarenta e sete parece até sorteio da Telecena é é vocês reparem pra vocês se tiver alguma ocorrência de furto amanhã eu vou ler que vocês vão ver é mais ou menos essa linha eu não sei o que que tá acontecendo com esse povo aí né que anda roubando direto meu Deus do céu são dois quarenta e nove vamos pro nosso último intervalo do programa último intervalo do programa daqui a pouco a gente volta tem mais informações pra você a nossa programação através do nosso jornal que vai pro intervalo e volta já esta é a Rádio Cultura de Bragança Paulista ZYK 566 AM 1310 KHz Estúdios da Rua Coronel Osório 84 Transmissores Avenida dos Imigrantes 736 Bragança Paulista São Paulo Sabe onde você encontra gás e água com o melhor preço da cidade? Só na EBR Gás e Água água galão 20 litros para retirada com pagamento em dinheiro apenas R$ 4,99 ainda temos água medicinal Ibirá consulte os valores com gás R$ 56,90 para retirada Mas fique atento AMR Gás e Água sempre está com promoções Então ligue 4032 2002 ou 940102775 AMR Gás e Água fica na Rua Antonieta Tomazini Lonzé 1742 do Parque Brasil na saída para Tuiuti em Bragança Paulista A Prefeitura de Bragança Paulista apresenta uma oportunidade definitiva para a população regularizar seus débitos com o município O programa Refis 2019 Os descontos em multas e juros vão até 90% Acesse o portal da Prefeitura no www.braganca.sp.gov.br ou compareça a Central Agiliza na Prefeitura Municipal e escolha a melhor opção para você Quer economizar na hora de comprar seus medicamentos Farmácia Araújo é o lugar certo Cobrimos qualquer orçamento da região Certeza de preço baixo é na Farmácia Araújo Não quer sair de casa Ligue no diz que entrega a Zaraújo 40330733 Mas se preferir vir até nós temos estacionamento próprio na Avenida Antônio Pires Pimentel 742 aqui em Bragança Paulista Esta é a Rádio Cultura de Bragança Paulista GYK 566 AM 1310 KHz Estúdios da Rua Coronel Osório 84 Transmissores Avenida dos Emigrantes 736 Bragança Paulista São Paulo Estamos de volta são 12h52 12h52 minutos O pessoal de Várzea Paulista que acompanha o nosso programa está dizendo para mim durante a semana que lá aumentou também o número de furtos lá naquela região de Várzea Grande é Várzea Paulista que fala e eles estavam me falando até mandaram um vídeo o pessoal da TV da região o jornal da região tem esse vídeo pessoal a luz do dia os caras estão praticando roubo furto os caras parecem até de ninguém o que está acontecendo hoje no Brasil as situações que estão acontecendo o Rengis que está curtindo estamos ligados aqui no Passatriz abraço pessoal do Passatriz que está com a gente obrigado Leandro boa tarde o Nando galera muita gente curtindo a nossa programação olha aí o pessoal roubando tranquilinho eles estavam na Saveiro é isso caramba a luz a luz do dia imagine a noite quando não tem nada o que que esse povo faz imagine imagine deixa eu olhar aqui o pessoal está mostrando ele vai roubar o golzinho é isso? é um gol aquilo ali? ou não? não estou dando para ir foi rápido e foi olhou e o cara deu todas as coordenadas ainda para ele é que na verdade abriu um carro rapaz ele não quis perder a situação né foi assim viu se aparecer alguém aqui já do já sai correndo é o cara foi loucão hein loucão loucão o Luciano está falando a gente está mostrando as imagens para cima braga e que narração hein obrigado eu fiquei meio sem voz estou meio ainda capengando viu até o ainda bem que o mês que vem eu vou tirar uns dias de descanso aí eu vou recuperar para o campeonato paulista porque olha esse ano foi pauleira a Ivani da Silva abraço parabéns pelo seu dia radialista obrigado vocês aí que estão curtindo a nossa programação então a gente mostrou essas imagens mesmo mas para trazer essas informações também para o pessoal da região que tem nos cobrado e claro que a gente mostra todas as informações aqui tá certo são 1255 vamos puxar um carro que na sequência está chegando a Flávia Baratela ela falou que ontem eu não falei dela porque foi tão corrido o programa antes de ontem né Flávia ela falou assim você não falou do meu programa foi corrido mas hoje eu falei bastante viu Flávia bom programa para Flávia são 1256 beijo para vocês amanhã a gente volta fiquem todos com Deus até a próxima tchau gente tchau